Te amo, mamãe Mamãe, você que sabe me fazer feliz A razão da minha vida Tudo com você eu aprendi Ouveja, no mundo dessa aquarela Vermelho, cor do amor Amar a luz de alegria Uma voz eu vou te dar Minha mãe sempre vão te amar Oh, te amo, mamãe Oh, você que sabe me fazer feliz Oh, te amo, mamãe Oh, beijo e um abraço pra você Mamãe, você que sabe me fazer feliz A razão da minha vida Tudo com você eu aprendi Ouveja, no mundo dessa aquarela Vermelho, cor do amor Amar a luz de alegria Uma voz eu vou te dar Mamãe, eu sempre vou te amar Mamãe, eu sempre vou te amar Oh, te amo, mamãe Oh, você que sabe me fazer feliz Oh, te amo, mamãe Oh, beijo e um abraço pra você Oh, beijo e um abraço pra você Um beijo e um abraço pra você Um beijo e um abraço pra você Te amo, mamãe Beijo e um abraço pra você